Oi, gente, de volta! Só que desta vez, gente, é um assunto mais sério, é um assunto que eu não gosto muito, né? Tem uma pessoa aqui na plataforma que eu acho, assim, uma pessoa sensacional, uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa de 3 milhões de inscritos e muitas pessoas me pediam para me fazer resenha dela, mas eu nunca vi nada, como não vejo nada de anormal. Eu falo de quem? De Fran Adorno, né? Que hoje está passando, assim, por um momento muito difícil. O esposo dela, o Edmilson Adorno, né? Que é uma agricultor, que é uma pessoa muito trabalhadora, cara jovem, minha gente. Nesta segunda-feira, ele veio a sofrer um infarto. E o papai do céu disse, ó, tá na hora, né? Eu quero aqui, minha gente, com muita tristeza, porque eu assistia, assistia vídeo deles, né? Inclusive, eu assisti todo o planejamento daquela casa da Fran, desde a época que ela começou a construir, a jardinagem dela, o plantio de todas as flores, de todos os pés de frutas, de tudo eu acompanhei. É por isso que eu nunca, nunca vi, assim, o que dizer da Fran. E outra coisa, ela é uma pessoa muito religiosa, uma pessoa, assim, de um coração muito bacana, viu? Uma pessoa humilde, também muito humilde, uma pessoa que se você mandasse um recado pra ela, nos comentários, ela via seu recado. Eu sei disso, porque eu já vi pessoas sendo, tendo sua resposta com ela. Eu conheço pessoas, vou dar um exemplo, aquele menino lá de Minas, que é muito amigo da Sara, não tô me lembrando o nome dele agora. Ele tinha a maior vontade de conhecer a Fran, e a Fran foi até ele, gente, a Fran foi até ele conhecer o menino, é aquele amigo da Sara Kelly, que eu não me lembro o nome dele. Esse que vai ser pai agora. Então, ela, assim, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito humilde, assim, ó. E ontem, minha gente? Pois é, ontem, assim, do nada, o marido teve uma dor muito forte no peito, e infelizmente veio a falecer. Hoje a Fran está de luto, né? É, infelizmente, é uma coisa, assim, é uma perda irreparável, porque quando a pessoa é boa, né, gente? Quando a pessoa é boa, quando a pessoa é trabalhador, sabe o que é uma pessoa trabalhador? Às vezes eu tenho um comentário aqui, de pessoas que dizem assim pra mim, Ah, mas você, você não, 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 fala mal do Playpix, mas você, isso, aquilo, 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 outro. Gente, é porque vocês, se vocês conhecessem o Edmilson, Edmilson Adorno, se vocês vissem, é tanto que eles tinham milhões de seguidores, milhões, e trabalhavam mesmo, vendiam o que eles plantavam, tinham horta, tinham gente do céu. Então, assim, ó, fica aqui, eu tenho certeza que eu vou falar por mim e por todos os brilhantes que conhecem a Fran e o Edmilson Adorno, viu? Eu deixo aqui um abraço forte, meus sentimentos, os pêsames de toda a família de brilhantes, viu, Fran? Talvez você não veja esse vídeo, mas a única coisa que eu posso fazer, em homenagem a você e ao Edmilson, é deixar aqui o abraço de todos os brilhantes, um abraço de Mato Prado, um abraço, assim, carinhoso e que Deus, assim como você, usa sempre a palavra de Deus, tomara que ele lhe dê todo o conforto, que você sabe, sabe, que gente boa, papai do céu leva, né? E é assim, tá bom? Que Deus abençoe. E tô triste, gente, tô muito triste. Uma brilhante me falou e eu fui dar uma olhada num canal aí e vi sobre isso e eu não poderia deixar de vir aqui, deixar os meus sentimentos e tenho certeza que sentimentos de muitos brilhantes, de muitos. Então, é isso aí. Boa noite, desculpa o horário, desculpa a notícia, mas, infelizmente, Edmilson Adorno, papai do céu, levou. Que tenha num bom lugar, tá bom? Beijo, boa noite.